Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E antes de começar o vídeo galera, já peço que vocês se inscrevam lá no meu Facebook, que vocês deem um seguir na página lá, também deem um curtir na página Me sigam no Instagram, no Twitter também, beleza? Os links estão na descrição desse e dos demais vídeos do canal Se você está vendo esse vídeo aqui por algum outro fórum, algum outro site, vai lá no YouTube e pesquisa por Gudu Oficial, beleza? Aí você vai achar meu canal lá, eu vou estar lá de óculos na foto, né? Dentro de um carro, beleza? Bom galera, esse daqui é literalmente um guia sobre o OBS, galera Para quem não conhece, é o Open Broadcaster Software, que veio ganhando aí, território nos últimos 5 anos Com um programa para você criar vídeos do seu PC, fazer lives de stream e tudo mais Porém, eu achava algumas maneiras para testar, para fazer configurações de live stream localmente Só que sempre ficava uma porcaria Então, eu vou explicar aqui as configurações que você deve usar primeiro para a live stream E depois para você gravar o vídeo localmente, beleza? Lembrando que o OBS que eu uso é a versão clássica Existem duas versões, quando você vai lá no Open Broadcaster Software ou no OBS Existe a versão Studio, né? Que é a primeira que você escolhe com base no seu sistema operacional Que já é essa primeirinha aqui E você vai descer um pouco e você vai olhar o OBS Classic Cara, eu já testei o Studio e tudo mais Porém, eu ainda prefiro usar o OBS Classic, ok? Eu prefiro usar esse OBS Classic normalzinho aqui, cara O Studio eu achei meio rebuscado, assim Não que eu tive dificuldades, mas algumas opções acabaram sendo alteradas E acho que fica mais por uma questão de quem é mais, digamos, profissional Porém, a configuração vai ser a princípio a mesma O que vai acontecer? Vocês vão abrir no OBS, o meu está em português, tá? Mas pode ser settings ou definições E vão verificar aqui Ah, lembrando só, né? Essa primeira etapa aqui é óbvio, eu vou falar sobre live stream, tá? Depois aí eu vou falar sobre vídeo localmente É porque o local, galera, a única coisa que vai mudar É você colocar aqui 5 mil E aqui você vai colocar zero Pra você fazer local na sua máquina Extremamente com qualidade Se for live stream Vai depender muito da sua internet, ok? O que eu posso falar pra vocês é o seguinte Prestem atenção, isso é muito importante agora Se você tem uma internet de 1 mega a 5 megas A DSL, não fibra ótica A DSL, tá? A DSL 2 Você tem que Simplesmente gravar localmente e upar Porque não tem condição de você fazer uma boa live stream Com esse tipo de configuração A imagem começa a ficar tremendo, distorcida, distorcida Cara, fica muito ruim Porque simplesmente o buffer, que é a memória Ela fica atualizando a cada 5 segundos E, cara, fica muito ruim, cara Pra quem tá assistindo a live stream De quem tem até 5 megas De DSL Fica horrível Se você tem aí fibra ótica de 5 megas Você pode fazer o teste e verificar Colocando uma taxa de bits Ali mais ou menos de 1000 Tanto aqui quanto aqui Se você colocar uma taxa de bits máxima em 1000 E o tamanho do buffer em 0 E fizer uma live stream Tua live stream vai ficar toda borrada Ela fica desconfigurada Se você tem a DSL de 10 a 25 megas De 10, 15, 20, 25 O ideal pra 10 e 15 É colocar 900 bits Na máxima 900 no tamanho de buffer Ok? E tem uma questão também Você pode estar usando Utilizando O encoder Ou o codificador Tanto No X264 Que vai ser seu processador Isso é pra quem tem processador bom Se você estiver jogando um game E quiser fazer live stream Vai pesar Então é bom ter aí um i7 Porque, cara Vai perder FPS sim Algumas placas Aceitam o Quick Sync Alguns computadores aceitam o Quick Sync E outros o NVIDIA Codec Só que, de novo Se você usar o NVIDIA Codec Você vai perder FPS Qualquer um dos codecs Seja NVIDIA Ou X264 Que é no seu processador Você vai perder FPS sim Você vai sentir um pouco de latência Ou de freeze Ou de lag No seu jogo Quando você estiver fazendo A live stream Em 10 e 15 megas Ok? Usando aqui 900 Você vai sentir, cara Vai pesar Tá? Isso na definição De codificação Você vai sentir isso Beleza? Lembrando também Que você tem que ir lá Em avançadas Se você está utilizando aí NVIDIA Ou X264 Eu usei por muitos anos Que era o codificador Direto no processador E eu usava isso daqui Para o vídeo ficar um pouco melhor Usar CFR Colocar aqui CRF Igual Cara, você pode colocar aí 16 até 20 Ou Eu coloquei 15 aqui Porque o meu processador Aguentava Ele deixa a imagem Muito mais limpa Isso daqui É para ele forçar Um FPS Durante a gravação do jogo Só que aquilo Quanto mais Para cima de 18 Pior vai ficar a qualidade Certo? Isso daqui São anos de pesquisa Cara São anos de teste Que eu acabei fazendo Para dizer a quantidade De anos Cara São 5 anos E é bem complicado Você fazer um vídeo De boa qualidade Dentro Do OBS Ok? Não é que Seja ruim Não Muito pelo contrário Cara O OBS é a melhor ferramenta Que eu arrumei Para fazer E eu não consigo Mais largar dele Cara Ele é melhor Do que aquelas Outros que tinham X-Split E o Caramba 4 Porque ele é muito mais simples Que era muito mais dinâmico Muito mais didático E muito intuitivo Tá? Então o que acontece? Se você for usar Por processador Ou por NVIDIA Você vai ter que setar aqui Usar CFR E aqui embaixo É diferente É CRF Igual a 16 A16 18 Tá bom? Aqui no áudio Você pode forçar Tá? Porque você tem que configurar O teu microfone Né? Para ele sintonizar ali Para não ficar Atrasado Ok? Comigo cara Ficava várias e várias vezes Atrasado Outra situação É que assim Tem no meu aqui O Quick Sync Que é o que eu estou usando Para fazer esse vídeo Exatamente agora E minhas lives stream O Quick Sync Cara Se tiver E se funcionar Na sua máquina É o mais leve de todos Ele usa Um Um plugin Tá? Da sua placa Ele não vai usar Placa de vídeo Ele não vai usar processador Ele vai usar muito menos Ele é muito mais leve E ele é muito mais Prático Então Cara Eu achei muito foda Quando eu descobri Que dava para usar O Quick Sync Mas O Quick Sync Você tem que vir Nas opções De Quick Sync E clicar aqui em CBR Ok? E De novo Se você tem Lá É Uma internet De 10 15 MB Você vai colocar aqui 900 E aqui também 900 Se for gravar localmente É só colocar 0 Aqui no buffer Beleza? Por que que agora Eu estou colocando aqui 9000 e 9000? Não precisa disso Mas eu tenho 50 MB De fibra ótica Da Coppel Se você tem aí Fibra ótica De 20 MB De 30 MB Ou fibra ótica De 10 MB Não precisa colocar 9000 Faz alguns testes Cara Faz ali com 3000 A Twitch principalmente Ele só aceita 3500 Só 3500 Aqui também 3500 Eu fiz vários testes E para mim Ficou Perfeito Em 9000 mesmo Tá? A questão também De saída É interessante Você está personalizando Eu quero que saia em Full HD Então eu coloco aqui 1920x1080 Porque é a dimensão Do Full HD Ok? Se eu colocar aqui 1090 Por É Por 1080 Acho que é isso Mais ou menos Isso é o 1920x1080 É o tal do Full HD Então todos os meus vídeos Quando eu faço Saem em Full HD Inclusive a live stream Que eu fiz Mas ela ainda continua Com um pouco de borrado Não tem problema Tá? Acima de 5000 ali Fica a seu critério É um exagero O pessoal que coloca 15000 20000 Nessas configurações Como eu vi Vários vídeos Que eu seguia Antigamente E não explicavam Que existia Essa interferência Da sua velocidade Ok? Também coloco aqui Em 60fps No entanto Que se vocês procurarem No meu canal Vocês vão ver Uma live stream Criando os personagens Tá? Foi um vídeo Que eu acabei fazendo É... Mais pra testar Só que eu fiquei mais parado Com esse vídeo Do que movimentando Eu tava criando Eu tava criando Alguns personagens Algumas templates De black desert E cara A imagem pessoal Ficou Perfeita Certo? Vou só tirar o som aqui E ele O youtube Entendeu Que ficou em 1080p Por 60fps Aqui a imagem Ficou bem bonita Ficou bem limpa Até que parece Nossa Eu olhei assim Falei Caramba cara A imagem ficou Igualzinho Tá? No youtube Ficou muito lindo Ficou muito bonito Ficou muito bonito Ficou caramba Agora Né? Sucesso Né? É... Somente se tiver lagado Esse vídeo aqui Que eu tô fazendo Ou minha voz Se tiver com um pouco De atraso Etc Eu peço desculpa Mas é que enquanto Eu tô gravando Esse vídeo Eu estou fazendo aí É... Mineração de bitcoins E tudo mais Então pode pesar Às vezes Ou até pode dropar Etc Ok? Outra coisa Que aconteceu também Nessas configurações Do OBS Além de eu colocar Em full HD Aqui Personalizado E tudo mais Pra sair Do meu vídeo É que se eu Aumentei aqui Esse buffer Eu aumentei pra 10 mil Começou a travar Sério Começou a dar problema Sozinho Então É... Pode deixar aqui Em 5 mil Tranquilamente Cara A qualidade Fica perfeita E o vídeo Fica ainda menor Tá? Mesmo localmente Ok? É... Quando você for Em avançadas Vai mudar Não vai mais ser CRF Igual a 15 Vai ser Bframes Igual a 1, 2, 3 Até 5 O 1 Quanto menor O número aqui Melhor será A qualidade De frames Na parte Do Quick Sync Beleza? E aqui também Você pode selecionar Eu esqueci de falar No outro Mas tem as Prés definições Aqui Como vocês podem ver Melhor qualidade Aí aqui vai balanceando E 7 Melhor Velocidade Ou seja O vídeo flui mais rápido Na live stream Só que daí ele fica Borrado E eu não queria isso Eu queria a melhor qualidade Ah Guido Mas precisa ter um PC Com i7 Para fazer live stream Etc Cara É o ideal Mas não precisa Se você tiver Quick Sync O codec Na sua Ah mas como que eu faço Para saber Como que eu faço Para instalar Bom Para instalar o Quick Sync Você pode jogar no Google E instalar o plugin Quick Sync Que no caso Vai ser para MP4 Da Apple Beleza? Aí você instala o OBS Se não aparecer Ou não habilitar A opção de Quick Sync Não tem problema Porque Sua placa mãe Seu computador Ele não é compatível Tem esse problema De incompatibilidade Sim Aceitem isso Ok? Ah Guido Mas como que você grava assim? Cara É Eu tenho uma Uma placa de vídeo 450 GT Eu vou conseguir Fazer live Cara Vai ficar ruim Vai ficar pesado Seu jogo Vai ficar horrível Mas você pode Testar o OBS Porque você já tem Uma placa de vídeo Inferior Ok? Minha placa de vídeo Que eu estou usando No momento É uma GTX 1070 Gaming Ok? E para mim Funciona Normalmente Certo? Ah Eu fazia do notebook Cara Eu fazia do notebook Eu testei No notebook Infelizmente Ele não tinha Essa opção De Quick Sync O que eu achava Muito ruim Tá? Ele não ter isso Só que Pô Esquentava pra caramba Era notebook Tudo mais Mas a minha conexão Não era boa Eu tinha 15 MB Da GVT Era só Um upload E-mail De envio Vocês sabem Como é que é DSL Cara Não é legal Entendeu? Então é bem complicado Nas demais opções Aqui em questão De áudio Aqui você tem que ver Qual que é o áudio Que você vai usar Entendeu? Geralmente Cara Dá muito problema Aqui Aonde está digital Alto-falantes E eu deixo aqui O dispositivo de áudio Em pré-definição E o microfone É muito importante Se você usa o webcam Tomem cuidado Cara Eu instalei o webcam Uma vez Fui fazer o vídeo Começou a ficar chiado O som Porque eu tive que assistir Depois né Ou eu faço Pequenos testes Antes Porque o OBS Às vezes Ele dá alguns bugs No microfone Que você tem que assoprar O microfone Já que ele dá microfonia Tá bom? Então isso pode ficar Bem complicado Ou você pode usar Pré-definições Mas no meu Deu problema Porque eu inseri Uma webcam E ela tem um microfone Webcam Então eu tive que deixar O microfone Realtech Que é o microfone Do meu headset Ok? E também aqui Mostrar dispositivos ligados No resto É tudo um aqui Nessas opções Aqui De áudio Beleza? Teclas de atalho Eu não uso Mas vocês podem configurar Certo? Agudo Mas que pré-definição Que eu deixo Se eu estiver lá Usando processador Aqui pessoal Vocês podem deixar Abaixo Ou um pouquinho Acima do height Tá? Aqui vai estar height Ok? E no perfil de codificação Deixa bem Nas demais opções Aqui Cara Não mexa nisso daqui Não faz sentido nenhum Mexer nisso daqui Não vai funcionar E é assim que funciona Referente a portão de ruído Do microfone Eu também nunca mexi nisso daqui Alternador de cena Também nunca mexi Browser Nunca mexi Nunca precisei Aí aqui as configurações Da sua live stream Você tem ali Pra onde você quer fazer No meu caso Eu coloco aqui A do youtube Ou a do restring Pra transferir pra dois O tempo de atraso De dois segundos Mas vocês podem colocar Cinco segundos Se vocês estiverem jogando Algum fps Minimizar impacto na rede Também Se você quiser gravar Localmente O que vocês vão fazer Vocês vão achar o caminho Aqui em definições de stream E vai clicar aqui Em pesquisar Aí você vai colocar a pasta E vai colocar um nome ali Eu coloco como vídeo Simples assim E deixo que todos os vídeos Sejam Na área de trabalho Beleza? Ah, mas onde é que você colocou Esse nome aqui Vídeo Cara A hora que você vai dar um pesquisar Você só escolhe A pasta aqui Coloca assim Vídeo E dá um salvar Ele já vai funcionar Aqui tem o tipo de saída No caso FLV Em flash É menor ainda Mas eu prefiro MP4 Porque As vezes o FLV Não edita No Sony Vegas Ou no Premiere CC Ou no Camtasia Qualquer programa de edição Que você for utilizar Ele infelizmente Não vai editar Porque é FLV A não ser que você tenha o codec Mas daí Paciência Beleza? Então eu sei que o vídeo Ficou um pouco grande Mas é isso Eu vou dar uma cancelada aqui Gostou do vídeo? Curta, compartilhe Se inscreve no canal Beleza? Vocês podem perceber Que aqui embaixo Eu vou só tentar Ah, não vai dar muito certo Vai ficar Essa imagem repetida Mas vocês vão perceber Galera Que a quantidade de KBBS Vai estar verdinho Lá embaixo Na janela Quando você estiver fazendo Uma transmissão Se começar a ficar vermelho E ter quadros perdidos Aí vocês vão ter que diminuir Aqueles beats ali Eu falei que era para colocar 900 e 900 Ah, agora você vai ter que colocar 850 e 850 Se você colocar 1500 e 1500 Você vai perceber que tem quadros perdidos Isso é o freeze e é o borrado Ele não consegue mandar o teu jogo Ele não consegue mandar o teu vídeo Pela tua live stream Fica muito ruim, cara Fica muito cagado Certo? Fica tipo, literalmente horrível Então tem que estar verdinho Aqui embaixo No OBS E até o momento, cara É o melhor codec Que eu achei Por enquanto Certo? Depois você pode guardar Suas definições ali No caso assim Eu sempre tento estar salvando E aí Se você quiser abrir A pasta de configurações Onde é que é salvo as configurações É sempre bom ter, cara Onde salvo No caso Sempre vai salvar Nas seus users O seu nome de usuário App data Roaming E OBS Eu sempre guardo Principalmente Todas essas Esses arquivos aqui Mas o principal, cara É o arquivo de cenas Que já são Suas cenas montadas Aqui, né Que no caso Dos cenários Eu posso só clicar Com o mouse E ir trocando Isso daqui, cara É muito interessante É muito importante Porque eu posso Simplesmente trocar Fazer o que quiser Aqui por essas cenas Com apenas um clique Já está tudo pronto E volte meia E infelizmente Você configura Sua live E você tem que Colocar As cenas Os cenários Tem que arrumar Aqui a questão De fonte E as vezes Você já levou Já fez um backup Que nem eu faço E daí você tem que Configurar teu OBS Tudo de novo Então é muito interessante Você ter backup Do seu Isenis.xconfig Do seu global Isenis Collection Profiles Plugin Data Services Update E Shader Cache É bem interessante Você ter aí Isso E salvar Esse caminho Aqui, cara Eu tenho em algum Bloco de notas Esse caminho E todas essas Pastas salvas No meu backup No meu HD De backup Ou em um Pendrive Ok? Está até aqui OBS Backup De telas De tempos Em tempos Eu simplesmente Venho na pasta Do OBS Aqui E copio Copio Isso daqui Vou até Vou fazer agora Aqui em vídeo Já estou finalizando Se gostou Curta Compartilhe Se inscreve No canal E é isso aí Só não copio A pasta De Crash Drumps Ali Que é uma pasta De erros Fora isso Aqui Tento novamente Porque o OBS Blá 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 Cara Eu só quero copiar Ele não copiou Alguma coisa aqui Mas eu vou dar um ignorar E não tem problema Substituir arquivos Provavelmente o que não foi copiado É o EXE No OBS Mas não tem problema O mais importante Cara São esses dois arquivos aqui Das cenas O global E o profile Que é o perfil Que está aqui O perfil voodoo Onde tudo vai ficar bem organizado Esse signs collection Aqui Que tem aqui dentro também Né Esse outro services Né Os shaders Aqui Pode ver Não tem nada Então é uma pasta Que até eu posso deletar Essa pasta De updates Aqui É o pacote E os arquivos temporários Né Que as vezes precisa Ou não Beleza Então é isso Para todo mundo Não se bater mais Está aqui o guia definitivo Do OBS Espero que vocês tenham entendido E qual configuração Vocês vão definir Para sua live stream Para ficar de boa qualidade E não adianta Se você não tiver Um computador Que tenha uma placa De vídeo boa Não estou dizendo Assim Ah Você precisa ter Aquele computador Com uma placa de vídeo top Cara Não tem o quick sync Você pode Que nem eu falei Você pode fazer vídeo Mas não ter Uma internet boa Para fazer live stream Cara Não adianta Eu não tinha Placa de vídeo No meu notebook Era uma 630M Tá É uma GT 630M E no local Não pesava Eu gravava os vídeos Direto no computador E não pesava Só que quando ia fazer Live stream Eu tinha que colocar Era 15MB Eu tinha que colocar Aqui 850M E aqui também 850M Ficava ruim Ficava Mas daí O que que acontecia Eu arrumava aqui Com CFR Porque eu usava processador CFR Igual A 15 Eu arrumava Dessa maneira aqui E a live Começava a ficar Um pouco melhor Só que ainda assim O cara Ficava toda Cagada ali Ficava dando Umas oscilações Como tem lives De alguns Youtubers aí Que eu vejo Que fica totalmente Deformada Fica tipo Porque provavelmente A conexão dele A internet dele Ou alguma configuração Ele tá fazendo Incorretamente Beleza Então é isso Curta e compartilha Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui Esse é o guia definitivo E Acabou Tchau Tchau